Tem batom no dente, desculpem. Percebi agora no fim. Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos fazer uma coisa que eu já queria fazer há imenso tempo. Eu queria fazer review desta paleta aqui que eu comprei há cerca de duas semanas e que até agora ainda não fiz uma única review, nem sequer testei as sombras. Isto para fazer uma primeira impressão com vocês. Ou seja, eu tenho basicamente estado a privar-me de experimentar a paleta mais aguardada de sempre. Pelo menos para quem é fã de Guerra dos Tronos, que é o meu caso. E então é isso que nós vamos fazer hoje. Mas antes de começarmos não se esqueçam de subscrever e dar like neste vídeo. Vamos a isso! Esta é então a Game of Thrones Palette em colaboração com a Urban Decay. Vocês podem encontrar esta paleta à venda nas lojas Sephora, online e em loja. Se bem que eu não sei qual vai ser a vossa facilidade em encontrá-la. Quando eu comprei foi mesmo no dia que saiu, entretanto esgotou. E não sei se vai voltar a ver, se não vai voltar a ver. É uma questão de verem. Eu vou deixar o link aí em baixo para o caso vocês estarem interessados e quererem ver, não é? Esta coleção é inspirada na Guerra dos Tronos, obviamente, e não é só esta paleta que foi lançada. Foi lançada também uma paleta de iluminadores, a Mother of Dragons, que eu amo. Acho completamente linda. Foi também lançado dois pincéis em forma de espada, a Needle e a Long Claw. Mas eu acho que estas não estão disponíveis cá em Portugal, pelo menos até agora eu ainda não vi. Além disso, lançaram também Vice Lipsticks, os batons Vice da Urban Decay, em quatro cores. Por último, foram lançados também lápis de olhos, que também são muito giros. Não vos sei dizer as cores, eu gostei muito, só que como eu raramente uso, também acho que não fazia sentido comprar. E esta paleta custou 67,90€. É um bocadinho cara, pessoal. Um bocadinho cara. Eu comprei porque eu sou mesmo muito fã da série. Este é o meu primeiro produto Urban Decay. Eu já experimentei, mas nunca tinha comprado. Só que eu estava à espera que não fosse tão cara, porque ela no Reino Unido está a 45 libras e nos Estados Unidos está a 55 dólares. Ou seja, eu estava à espera que fosse 50, 55€, que não passasse muito disso. Mas aparentemente o IVA no nosso país é muito alto. Eu pelo menos vi na fatura que só o IVA era tipo 12€, uma coisa assim. Vamos então falar do packaging. Ora, a paleta vem aqui neste packaging de cartão. Ela é muito pesada, pessoal. E depois a paleta por dentro é assim. E ela é muito gira porque a paleta basicamente é como se fosse um livro. Daí ser tão pesada. Não é uma paleta fixe para vocês levarem numa viagem. Isso não é fácil de transportar. Não é compacto o suficiente. É gira para vocês usarem, mas para levar numa viagem é chato. Não é impossível, mas é chato. Aqui o Game of Thrones Urban Decay. Aqui também tem, mesmo como se fosse um livro. Estes detalhes em dourado também são muito giros. E pronto. Depois vocês basicamente abrem isto. E o que é que vocês vão ver? Agora vão ver aqui um espelho que vamos meter para trás. E depois tem aqui como se fosse uma página de um livro. De um lado tem um espelho e do outro lado é como se fosse uma página. Aqui ele tem uma frase que foi dita pela Daenerys e diz Depois aqui, aquela coisa que toda a gente me pergunta. Toda a gente que sabe que eu comprei a paleta me pergunta se esta é a paleta de um trono. Sim pessoal, a paleta tem um trono. Vocês puxam aqui esta coisinha e o trono vem para cima. E pronto, aí está o trono. O famoso trono, não é? E vamos ver quem é que vai sentar no trono. E depois aqui vocês têm novamente outra frase, desta vez do Tyrion. E diz Vocês fecham o livrinho, não é? E aqui em baixo temos uma gaveta. A gaveta mais importante, não é? Puxam para fora. E aqui estão as sombras. As sombras lindas, lindas, lindas. Mas nós já vamos falar delas. O packaging acho que está maravilhoso. Super bem conseguido. No entanto, tenho uma coisa a apontar. É assim, ainda não me aconteceu, mas como eu sou, por este andar vai acontecer. Já quase aconteceu, mas não aconteceu. É assim, vocês quando tiram a paleta do packaging, de cartão normal, se vocês não tiverem cuidado e por acaso virarem ao contrário, isto vai cair. As sombras caem se vocês não agarrarem. E isto não é fixe, porque é assim, vocês estão a pagar e isto é uma coisa que pode acontecer por mera distração vossa. E não é suposto. Isto devia ter aqui algum tipo de algo que prendesse e que fosse apenas possível vocês puxarem e isto só sair quando vocês puxassem. Isto é real. Eu nem sequer estou a fazer força. Portanto, pronto. Fica essa nota. Tenham cuidado com as vossas paletas. Quanto às sombras em si, eu ainda não as testei. Vamos testá-las a seguir. Mas esta paleta traz 20 sombras. 20 sombras e elas basicamente estão divididas por casas. Ou seja, aqui em cima temos a casa dos White Walkers. Aqui temos Winterfell, casa Stark. Aqui temos King's Landing, casa Lannister. E aqui temos a Bay of Dragons, casa Targaryen. Todas estas cores são tons que estejam relacionados com os White Walkers. Temos o... e mesmo os próprios nomes também. Temos a cor Take the Black, White Walker, Frozen North, Free Folk e a Hard Home. Estas cores aqui eu acho elas mega bonitas e sinceramente é a minha... o meu quarteto preferido é este aqui. Quarteto se dividirmos em quatro porque cada bocadinho destes tem cinco sombras. Nós aqui temos as quatro sombras e depois temos aqui esta sombra que eu não percebi porque é que está aqui, mas das reviews que eu vi, estas sombras aqui do lado comportam-se muito, muito bem. Bem, é assim, estas comportam-se bem, mas estas comportam-se muito, 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 muito bem. Depois aqui na segunda temos Nymeria, Winter is Here, Weirhood Lives, The Sight e Winterfell. Aqui temos Red Keep, Casterly Rock, House Lannister, Lannister Red e King's Landing. E depois aqui temos Stormborn, House Targaryen, Dothraki, Bendani e Bay of Dragons. O que é que eu teria feito de diferente? Concordo totalmente com a parte da Hard Home, a parte dos White Walkers. Aqui em Winterfell, ok, faz sentido. Eu não teria metido o verde aqui porque não estou a ver Winterfell verde. Só se for quando está a primavera e quando não estamos naquela cena de Winter is Coming. Porque enquanto estamos nessa cena de Winter is Coming, não há verde. Só há neve. Acho que não faz muito sentido este verde. Acho que faz sentido o verde, mas não aqui. Eu, por exemplo, teria metido o verde em King's Landing. Aqui na parte dos Lannister, acho que está aceitável. E o que eu acho que para mim faz zero sentido é esta parte da House Targaryen. Acho que isto faz zero sentido. Porque é assim, House Targaryen é uma casa de fogo. Eles são de fogo, há dragões, há todas essas coisas. Eu acho que não faz sentido nenhum estas cores. E não me interpretem mal porque eu adoro estas cores. É assim, aqui a Stormborn e a Bendani para mim são as cores mais bonitas desta paleta para além da Frozen North. Mas eu acho que aqui deveriam ter feito um vermelho, mas mesmo um vermelho assim, mesmo vermelhão, muito vermelho. E pelo menos assim um laranja também bem forte. Para a pessoa olhar e olhar para aquilo e pensar, ok, House Targaryen, dragões, fogo, fish. Vocês olham para aqui e tipo se olharem para isto sozinhos, o que é que vocês pensam? Não pensam na House Targaryen, enquanto que vocês olham para aqui e pensam nos White Walkers. Pronto, eu percebo, eles tentaram fazer a paleta de forma a que houvesse cores mais usáveis no dia a dia. E eu pessoalmente não teria ido por aí, teria arriscado assim mesmo, ok, é para fazer, é para fazer em grande. Não vamos andar aqui a brincar, não é? Não vamos andar aqui. Gente, isto para vocês passou, passaram 2 segundos, mas para mim já passaram 3 horas. Por isso é que eu, pronto, já estou com um bocado de sono, porque neste momento já passa, ou já é praticamente 1 da manhã. E então vamos prosseguir com a nossa review. Isto tudo porque entretanto fiquei sem bateria e depois fui jantar e etc, etc. Eu já fiz swatch das sombras, neste momento a grande parte delas já desapareceu, porque entretanto eu vesti o robe e pronto, saiu tudo. As sombras eu achei que tinham uma textura fantástica, super suave, super leve. Realmente, estas 4 aqui, que são diferentes, são circulares, elas têm uma textura completamente diferente das outras. Não que as outras não sejam suaves, são bastante suaves mesmo, mas estas aqui é como se vocês estivessem a meter o vosso dedo na manteiga. As sombras, elas são praticamente todas uniformes relativamente à textura, à exceção de, eu já não me lembro bem, sei que era o Lannister Red e acho que era o Dothraki. Eram ligeiramente mais ásperas do que as outras todas, principalmente o Lannister Red. Só que, eu sinceramente pensei que aqui o Lannister Red fosse ser um bocado fail, que não fosse ser tão pigmentado. E ele na realidade foi mesmo muito pigmentado, é este aqui, se bem que ele é um vermelho que já puxa um bocado para castanho, mas não pensei que fosse tão pigmentado como de facto foi. A pigmentação das sombras, espetacular, a sério. A pigmentação das sombras, tipo, 99% da paleta foi espetacular, as que não foram tão espetaculares foram a White Walker, a Ben Dany, pelo menos que eu me lembre, a Hard Home também foi assim mais... a Bay of Dragons principalmente, mas isto porquê? Porque eu acho que o objetivo destas sombras não é serem totalmente opacas, aliás, elas parecem que são mais sombras de brilho, e eu acho que isso é propositado, sinceramente achei que era propositado, não acho que seja erro de quem fez a paleta. As minhas sombras preferidas daqui foram a Stormborn, que vocês agora não conseguem ver porque já não está no meu braço, mas basicamente foi aqui o roxo, que eu já tinha dito que possivelmente ia ser dos meus preferidos. E é engraçado que este roxo, assim na luz normal, ele não brilha, fica só roxo. Mas quando eu apontei a lanterna, o flash do telemóvel, aqui para o meu braço, ele ficou cheio de brilhantes, mesmo super lindo, brilhantes de todas as cores, a sério, não estava mesmo nada à espera. E então agora vou fazer a minha maquilhagem de olhos, que não está e que neste momento, pronto, já estou a precisar. Eu queria talvez usar a White Walker, porque eu gostei muito dessa cor, a Frozen North, talvez a Nymeria, não sei, porque eu não sei com o que é que é de misturar o azul. Ok, então, eu acho que vou começar aqui com este tom Nymeria, no meu côncavo, é este aqui. Não precisam de fazer força com o pincel, ele já apanhou bastante pigmento. Ok. Ela é bastante pigmentada até, estou surpreendida, de verdade, porque eu mal toquei. Então agora vou meter um bocadinho da Wirewood Leaves, apesar deste tom não ser matte. Porque eu também não queria fazer um olho totalmente azul, até porque não temos aqui muitas sombras que sejam assim desse género, nem muitas sombras que eu possa usar num olho azul, pelo menos, pronto, na minha opinião, não é? Este aqui, eu já acho que ele não está a fazer um blending tão bom. Se bem que, pronto, ainda não testámos nenhuma para fazer blending, mas eu acho que é esta sombra aqui especificamente. Porque ela também não é matte, percebem? Então acho que não está a ser fixe. Acho que agora vou fazer uma cut crease, para tentar meter aqui o azul, de forma a que isto funcione. Então vou aplicar a Frozen North. Aqui o azul, bem azulão. Ai, pessoal, que lindo, sério. Oh meu Deus, vejam só que bonito. Eu acho que nunca tive azul nos olhos antes, pelo menos este tipo de azul. Vocês estão a ver o mesmo que eu? Ai, vejam só que lindo. É possivelmente uma das sombras mais bonitas que eu já experimentei. O que eu quero fazer agora é pegar no White Walker e meter no meu canto interno. Ai, está muito fixe, pessoal. Vejam só, meu Deus, que lindo. Eu agora não sei a que cor é que eu meto aqui. E parece que se for meter o preto, parece que vai estragar um bocado, até porque ele tem brilhos. Ele não é um preto matte, mas não sei. Vou tentar meter mais um bocadinho da Wirewood Leaves e ver o que é que acontece. Ok, nem está mal de todo. O pior agora é ali em cima, aquele esfumadinho, que já não está esfumadinho. Vamos pegar outra vez na Nymeria e meter um bocadinho aqui em cima. Mesmo assim, eu acho que ainda puxaria aqui um tom preto, só aqui no cantinho. Vamos tentar. Se não tentarmos também nunca saberemos, não é? Vamos pegar então na Take the Black. Assim, muito devagarinho. The night is dark and full of terrors. E neste momento, o maior terror está a ser esta maquiagem. Gostei. Gostei. Agora, a questão é, será que a sombra Dothraki ficaria bem aqui debaixo? E vamos ver que o Dothraki é um amarelo dourado. Olha, nem se não está assim tanto. Eu estava com medo que se visse ele nem se vê. Ok, vou meter máscara de pestanas e batom e já analisamos. Eu estou seriamente impressionada. Este azul é lindo de morrer. É mesmo muito, muito, muito bonito. E então agora vamos falar da minha opinião pessoal, que eu acho que não vai ser preciso falar muito, não é? Porque eu estou mega fã, a sério. Estas sombras são espetaculares, vocês viram. Ali, a segunda que eu usei, o blending, parece que não estava assim a correr muito bem, mas depois a coisa encaminhou e ficou tudo como deve ser. Esta sombra escura ficou mesmo de ficha aqui em cima, não ficou totalmente preto. Eu também não abusei muito dela. Agora, eu estou mesmo muito impressionada com esta sombra azul, porque ela é linda de morrer e tem uma pigmentação fantástica. Aliás, todas elas têm. Se eu recomendo esta paleta, sim. Sem dúvida que recomendo. Acho que é demasiado cara. Poderia ser um bocadinho mais barata, mas totalmente recomendo, porque estou mesmo impressionada com a qualidade das sombras. E é uma paleta que traz 20 sombras. 20 sombras ainda são bastantes sombras. Para quem é fã da série, acho que é um must have. Espero que vocês tenham gostado. Digam-me aí em baixo o que é que acharam desta review. Se gostaram desta maquilhagem, não se usariam, porque isso é uma coisa totalmente diferente. Eu tenho noção de que quase ninguém usaria uma maquilhagem azul, mas não sei. Digam-me aí se gostaram, o que é que usariam, qual foi a sombra que acharam mais gira e se são fãs de Guerra dos Tronos ou não, que eu quero muito saber. Até ao próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal